Tá tudo ok, a Andrea tá ali com a bola. Vai começar, não é um simples jogo, é majestoso, tá valendo! Começa, grande confronto. Pra você ligadinho no YouTube do NBB Caixa. Tinho, se apresenta o Rafael Hatchimer, marcação do Tayroni. Elaya Clark por aqui, vem pro arremesso, que bola espetacular de Rafael Hatchimer. Em cima, fecha bem a porta o time do Corinthians. Rafael Hatchimer, daí de longe pra três, voa dentro! Marcação de Léo Demetrio. E o Bennett aberto pelo meio. Malcom Miller, ergue do caço! Léo Demetrio disse não! Falhando o Malcom Miller, cochilou, perdeu, briga ainda o Malcom Miller. Recomeça, Cordeiro Bennett no corte, na bandeja! Bola pra dois! O que ele faz de melhor e depois estenda um tapete vermelho. ...do recado aí, o Elaya Clark tá vindo muito bem. São 14 pontos de média pra ele no NBB e sem... Olha o Fischer, conectando mais uma bolinha de três aí. O passe, arremessou, Sievert pra três, no ar não cai! Rebote sobra mais uma vez com o time do São Paulo. Tá aí o Coelho! Olha a raça do Coelho, pelo amor de Deus! Ele é impressionante! Pra três! Arremessou de longe, ficou no aro. Ricardo Fischer se mantém em pé, na bandeja! Bola pra dois! Do Elinho, ele escolheu contra quem ele queria jogar um contra um, percebendo que o São Paulo tava defendendo com troca. Ô, Faveira, ele pra três! Lá dentro! Cai a bola do São Paulo, 32x29! Daniel Owen e na resposta imediata! Uau, hein? Placar 34x32. Elinho! Segunda bolinha de canhota ali, demonstrando a versatilidade. Ó, o Elinho pra três! Desculpa, Gerson! Uau! É o capitão do Jogo das Estrelas! 6x35. É o MM do Tricolor, Malcolm Miller. E aí, pra três! Lá dentro! Lá dentro! Faverani, acesso negado pra cima do Rurras! Vem o equipa do Corinthians, o passe, Rafael Rechheimer, pra três! Ele tem! Cai a bola do Corinthians! É clássico, é majestoso, é jogo bom! Vai trabalhando aqui o Malcolm Miller. Marcação em cima dele. Descola o passe, Faverani tá tão livre. Falou, não, não é possível. Recomeçou a jogada. De novo, Faverani, equilibrado, pezinho no chão. Bola pra três! Ainda conseguiu dar o deflection ali, o desvio. Que belo passe! Ui, a bola caiu! Acabala aqui o camisa 10, solta o passe. Colocou o Malcolm Miller, espremido ali na esquina. Tenta a infiltração, Malcolm Miller! Tio Lidl! Pra cima do Clark. E ele fez o pequenininho ali, ele fez o pequenininho. Um gesto que já virou o trash talk clássico aí do basquetebol. Busado, busado! É lá, é Clark! Bola pra três! Clark, tá apertado. É linho, média distância. Trabalhou com o Lucas Cauê. Atenção, Cauê pra dois! Bola dentro! O time do Corinthians. Coelho! Faverani se enroscou com o Clark! Que bola de três! Bolaça de três pontos! É linho! Faz o giro, bem, é linho, serviu. Lucas Cauê, cabeça do garrafão. Maracassando, Rettheimer, bem, Malcolm Miller. Bola fora, Bennett. Coelho! Tá tudo no nome dele! Bola pra três! Trabalha aqui o Elinho. Se apresenta o Clark. É linho, Lucas Cauê na bandeja! And one! Sexta e falta! Não é clássico, as coisas mudam, né? Porque o clima é diferente, a pegada é outra. Vem o Daniel. Oh, N! Daniel on! Tá on, Daniel! Tô bem pra dentro o Coelho e continuou super bem ali o Vitor Faverani. Clark, Cauê! E bola dentro no ganchinho! Bola pra dois! Então, deixa o seu like, importante, hein? Importante você deixar o seu like aqui na nossa transmissão. E claro, se inscrever no nosso... Chegar agora no nosso... Também se inscrever no nosso canal, hein? Nesse majestoso... Ricardo Fischer! Ih! Deu mole e perdeu! Daniel Owen! Na cravada! Vai trabalhando o time do São Paulo... Foi bem, Coelho! Bola pra dois! 81, 76! Vantagem? Só cinco pontos! Dois minutos ainda por jogar! Uh! Retschimer! Lá dentro! Bola pra três! Ele é clutch! É de três! Só a terceira bola de três no jogo são 16 pontos pra ele! Uou! Caiu, hein? Joga demais mesmo! Um dos grandes nomes da nossa história, né? O Rafael Retschimer! Arremessa pra três! Coelho! Cai a bola da equipe do São Paulo! Retschimer! Lucas Cão e... Elaya Clark! Não foi pra sexta, falou... Vou, vou, nada! Também pro segundo arremesso... Elaya Clark! Voltando... Ali sete segundos! Dez segundos, perdão! Agora... Vai diminuindo, tá aí o Coelho... Bate bola! A remessa pra três no ar não caiu! E é isso! É fim de Tabu no Morumbis! E deu o Corinthians no majestoso! 90 para o Corinthians! 82 para o São Paulo! Uma grande vitória de um jogo espetacular de muitas alternâncias! E que no final deu o Corinthians, Gustavinho!